48 horas acordadas, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro business, meu mano Michael Douglas... E ae galera, beleza? Hoje sou o Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês agora a ATS, voltamos aí com o canal, mais de uns 4 meses, sei lá, alguma coisa assim, sem postar vídeo. E hoje estamos aí com o ATS, tive um sofrimento do caramba aí, mas já a gente fala disso, é bom, é o seguinte aí, eu espero que vocês tenham começando a gostar de volta do canal aí, estamos com quase 3 mil inscritos, então eu espero realmente que vocês gostem dos meus novos vídeos. Eu ia voltar com um vídeo mais animado, de CS aí, alguma coisa assim, mas lançou o ATS cara, que eu tava esperando há 7 meses eu acho, não lembro certinho a data ali que lançou, mas acho que foi em agosto que falaram, que lançaram ali pra na Steam já, pra deixar ali na lista e tal. E, cara, tem coisa melhor um canal desse do que com a ATS, então eu espero realmente que vocês deem muito like pra mim voltar assim, a ficar animado com esses vídeos. E eu vou esperar que meus vídeos fiquem mais legais, mais curtos, então vamos começar aqui a viagem. Eu já dei uma boa jogada aqui e eu tenho que descobrir mais um pouco do mapa aqui então. Eu já consegui a medalha, eu consegui já uma medalhinha dela, deixa eu ver se você aparece aqui. Ah, não aparece, é tipo essa aqui, uma medalha, uma insignia, sei lá, que caralho é aquele. E eu já consegui todas as conquistas dele e, cara, o jogo está espetacular, tá um negócio muito louco e eu curti pra caramba. Tem algumas cidades já conhecidas como Reno, tem Sacramento, é uma cidade muito da hora, eu vi alguns filmes lá, o bagulho é muito louco. E vou tentar isso pra São Francisco, não sei se vai ter. Los Angeles não tem. Não vai ter São Francisco aqui, também não. E, deixa eu ver, Los Angeles, Los Angeles. Não vai ter pra São Francisco. Tem o Texas aqui, embaixo. É, Texas não é. É, Las Vegas. Ele não. Vamos subir aqui pra cima então, vamos aqui. Aqui, essa daqui tá da hora. Essa daqui tá da hora, mas é que é só deserto, mano. Não quero só deserto. Os Angeles, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Vamos pela beira da praia? Não, essa daqui é uma bosta. Aí, ó, São Francisco. Então, vamos fazer uma parte dessa carga pra São Francisco aqui. É, muito da hora. Eu esqueci de ligar o G27. Agora eu tô ferrado. Pra fazer uma barulhada da pega. Ó, ó o barulho, ó. Cadê o barulho? Aí. Isso é o barulho do G27 ligando, pra quem não sabe. É... Então, galera. Nossa, o jogo tá... Tá muito bom. Pera aí só um pouquinho. É... Então, voltamos aqui. É... O jogo tá muito bom. Deixa eu baixar um pouquinho aqui no meu headset. É... Vamos dar uma olhada aqui. Por fora. Olha só a dinâmica do jogo. Isso aqui é um caminhão mod já, né? Ele não é o caminhão do jogo. É um caminhão mod que eu instalei aí. E... Achei bem da hora. É... Tem umas carguinhas bem menores ali, tipo um contenderzinho pequeno. E... Deixa eu carregar aqui o load do volante. Senão fica sem jogar com o volante, né? Eu fiquei tão animado pra gravar, pra voltar a gravar, que eu até esqueci de... De... Colocar o... O G87. Vamos ver se agora deu certo. Aí. Já deu certo já. Vamos partir então. A gente tem que dar uma abastecida ali no posto. Que os caras já me entregaram o... O caminhão já na... Na reserva. É... Esse freio de mão que aconteceu ali, é que meu... Meu teclado tá com... Tá com... O space... O espaço muito... Muito... É... Frágil, vamos dizer. Assim. Você mal rela nele, ele já... Já... Já aperta o freio de mão, entendeu? Então. Tá osso aí. É... Vamos esperar então aqui que o canal venha com coisas bem legais. Eu odeio esse adesivinho da Rota 66 ali que pega. Bem em cima do meu espelhinho. É... Vamos esperar que o canal venha com coisas... Coisas legais aí pra gente. É... Eu vou tentar trazer coisas que... Não deixem depressão. Hahahaha. Ou tentar trazer coisas que... Sejam legais pra todo mundo. Aí. A marcha. Eu coloquei um... Negócio aqui da marcha. Que se você não colocar certinho a marcha em gata certinho. Ele dá uma roçada no disco tudo de marcha. Vamos chegar mais pra trás aqui no banco. E aí ó. Vamos dar uma viradinha aqui. Eu estou sem câmera do G27 porque eu peguei o G27 ontem. Eu tinha vendido ele. E... Eu fui atrás de novo dele. E comprei de volta. Por... Menos que eu tinha vendido. Hahahaha. Mas... Deu tudo certo. Eu estou com o meu G27 aqui. Então eu espero que... Meu canal volte a crescer. Como sempre... Sempre está acontecendo aí. Graças a vocês. Meus parceiros. Que... Sempre dão uma olhada no vídeo aí. Sempre tem alguns que destaca porque... Já conversam comigo há mais tempo. É... Sempre tem aquela zoeira, né? Tipo, nesse toque lá. Que eu me chamo de viado e tal. Mas isso aí é normal, galera. É uma coisa que... Porra... É... Os caras aí dão uma força do caramba pra mim. Tipo, eu falei que ia parar de gravar os caras. Não, velho. Por que? Se os vídeos é da hora e tal. Muita gente veio falar comigo no meu celular ali no WhatsApp, né? Muita gente veio falar comigo ali. Ô, velho. Você parou de gravar? Não sei o quê. Falei, ah, velho. Estava sem tempo. Agora eu vou tentar voltar. Não sei aí como é que eu vou fazer os vídeos certinho. É... Mas eu acho que de segunda... De segunda-feira vai sair... Vai sair vídeo de game. E quinta eu acho que eu vou conseguir postar mais alguma coisa. Mas eu não sei certinho ainda que eu vou ter que ver. Né? Eu não tava com a ideia de tentar fazer um vlog. Alguma coisa assim, zoando. É... Qualquer coisa. Que não envolva games, assim, de quinta-feira. Pra... Pra destacar um pouco o canal. Pra sair desse... Desse negócio de game só. É... É... O caminhãozão ficou da hora. Esse caminhãozinho e tal. É... Só o meu PC que não ajuda muito. Que... Os gráficos aí ficam no médio. Nem no... Nem no alto não fica. Fica no médio. Mas... Mas... O bagulho é da hora, galera. Tá... Bem da hora o jogo aqui. Tá tipo um Euro Truck pra mim. Tô continuando. Quase a mesma coisa que o Euro Truck. Ai, eu erro na marcha, ó. Ai, mais uma arraso, viada. Na hora da entrega que eu vou chegar lá, não vai ter nem disco. Vai ser um... Não vai ser nem um disco dentado, mas... Vai ser uma... Uma lixa, o bagulho. Foi esmeril. Sem dente. O bagulho vai enxergar tudo roçado. Tá com um pouquinho de leve aí. De leve. Tá com um pouquinho de leve. Parece que tá com um pouquinho de lag e tal. Mas... Tá normal pra mim ainda. É que... Tá gravando aqui. E aí... Ai. Tem que dar um tempinho certinho, mano. Da marcha e é foda pra caramba. Bom, galera. É, eu não sei muito bem aqui... Com as cargas que existem aqui, né? Que colocaram. Mas... Eu tamo carregando uma carga de arroz de... De cento... É... Estão carregando uma carga de arroz de 13 toneladas. É, pra São Francisco. Porte Op. São Francisco. Eita. É... Quarta-feira, às 4h08. E eu tenho que ir reto. Vou sair acelerando. Vou sair acelerando. Vamos lá. Ficar pra testes. É... Devemos estar lá das 4h08 da manhã... Até as 10h48 da... Da manhã da quinta. Não entendi muito bem, não. É, 4h08 da madrugada e até as 10h48 da manhã. Tem que estar lá de noite. Tá ligado? Na quinta-feira. Então... Então eu tenho mais umas 12 horas aí. Quase menos de 12 horas pra entregar essa carga. E aqui o tempo corre, hein, bichão? Eu vou ganhar uns 3.500 por aí. Eu não sei se eu vou tomar multa. Aí por aí eu vou ganhar uns 3.500. Próxima parada pra descanso minha é de 12, 13 horas. Vamos dar uma paradinha aqui pra abastecir? Ah, filha da mãe. Só porque eu falei que ia abastecir. Tem um esqueminha aqui pra entrar, ó. Tem que fazer bem aberto aqui. Depois jogar tudo pro outro lado. Pra carga tentar ficar reta, entendeu? Aí, ó. Aí fica certinho, ó. Daí eu vou encher o tanque aqui pra... Seguir viagem. Os caras me deram o tanque no zero quase. Zero não, né? Tava ali, mas isso aqui, ó. Ah, vai encher e tal. Vai ganhar um brinzinho aí, né? Não tô pagando combustível mesmo, né? Então, vambora. Tirar o freio de mão. Ligar essa... Essa bagulha da cita. Beleza, parece que tem... Sei lá, um monte de curvinho aqui. Tem a praia ali, ó. Dá uma olhadinha na praia lá, ó. Ó o TAP, o tamanho do naviozinho. É, tem umas casinhas muito daora aqui. Ah, eu vou ter que fazer... Nada. Eu ia falar que eu tinha que... Tinha que fazer um negócio aqui, mas só que eu ia entrar na água e não ia dar certo. Porque... O que eu penso não dá certo. É... Ih, eu esqueci que eu ia falar. Esqueci totalmente, cara. Que burro. Mas, galera, eu espero que vocês deem aí gostando aí do vídeo. É... Eu tô com a voz meio... Meio cagada, assim. Por causa assim... Por causa que eu tô com a garganta meio que inflamada. Eu... Não tô muito legal aí de garganta. Então, minha voz vai sair um pouquinho mais dura. Se ainda eu acabei de acordar. Minha voz vai sair tipo um bizurrão, mas não sei o que. Fala na seã. Na seãzinha. Eita. Eita. A polícia vem atrás, ó. Da hora. Ela para. Daí é que vamos virar à esquerda. Parecendo aquele instrutor de autoescola. Conversão à esquerda. Caralho, é da hora fazer autoescola, hein. Achei uma da hora. Aqui em Cianorte, onde que eu fiz aqui. Tinha uma pista... Tem uma pista de caminhada. Daí nós... Se o instrutor passassem na pista de caminhada. Só os meias de calça lag. Eita. Pega bom pro caramba, hein. Eita. Eita. Só uma pista que vai chegar. Só uma... Só uma lixa. Ela não vai chegar nem um bagulho liso. Assim, é uma lixa. É um escada que vai estar. Vai sair sem dente essa transição aqui. Vai descontar 80 minutos. Só de transmissão que eu tô roçando. Ai, minha garganta. É... Mas então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos. Que eu vou fazer daqui pra frente. É... Eu voltei com o canal aqui. Hoje eu tô voltando. Segunda-feira. É... Então, eu espero que vocês entendam do meu lado. Eu não tinha parado de gravar mesmo. Eu tô falando com sotaque de tudo quanto é lugar agora também. É... Eu espero que vocês entendam que eu tinha parado de gravar. Não foi por causa de... De alguém. Não foi por causa de nada. Importante sim. Foi por causa de mim mesmo que eu tinha parado. Eu não tava gostando dos meus vídeos. E... Então... E eu achei que era melhor eu parar do que eu continuar fazendo aqueles vídeos que eu tava fazendo. Eu não tava gostando. Eu não achava divertido. É... Mas eu trouxe o ATS aqui hoje pra gente conversar. Porque... Eu tava voltando aí e tal. Eu preciso da ajuda de vocês pra se inscrever e divulgar meu vídeo. Compartilhar aí. Eu preciso dessa ajuda. Mas só que semana que vem ou quinta-feira eu não decidi o que eu vou fazer ainda. É... Vai vir um bagunzinho da hora aí pra gente fazer. É... Se você quiser minha Steam, meu Facebook, qualquer contato meu tem aí na... Aí na descrição. É só você pegar aí e vir falar comigo. Se quiser jogar comigo tem minha Steam aí. É só adicionar lá. E... Vamos jogar, cara. É... É um bagulho que eu sempre convido vocês. É... Agora eu tô com uma parceria nova aí da Login e tal. Vamos falar mais certinho aí. Vai ter vídeo pra frente. E eu tô jogando o servidor deles. Mas pra frente a gente vai falando aí. Tem muita coisa nova no canal. Vamos... Tentar comprar uma câmera aqui pra gravar uma... Ou a Facecam. Ou o G27. Mas... É isso aí, cara. Vamos tentando melhorar aí. Vamos tentando... Ei, eu errei. Eu vi pela beira da praia. Que o atafarel é esse? Achei que era reto. O caminhão não passa. E aí, se passa, né? Então vamos descer aqui, eu já vi isso aqui na live do NetTalk aí galera, eu vi esse pedaço aqui na live do NetTalk aí, achei bem da hora essa descidinha aqui, tem uns carinha andando de parapente ali ó, um bagulho bem zica mesmo ó, um bagulho da hora aqui mano, dá para andar de kart, tá fazendo caminhão, mas galera ó, compartilhem aí esse vídeo, me ajudem por favor aí que eu preciso muito desse, dessa ajuda de vocês, ó Oxanard, Oxanard, podia ser Oxanerd, 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 então eu espero muito que vocês me ajudem aí, vamos divulgar, vamos me ajudar pra caramba aí, coisas que vocês já sempre fazem e porque eu passei por aqui se era só seguir reto, só para descobrir a cidade, beleza capião, me ajudem muito mesmo que eu preciso de vocês para esse canal crescer, então tudo que eu faço aí pensando aí que vocês vão gostar e se eu não gostar eu também tenho certeza que vocês não vão gostar, e quantos gostaram eu falei até agora? É galera, lembrando aqui agora que eu estava lembrando aqui, tem um amigo meu aqui de Cianorte, da cidade que eu moro aqui, que ele tem um canal, chama-se Chilip FC, tá como parceiro do meu canal aí, o moleque tá fazendo trampo da hora, vamos ajudar ele a crescer aí, ele é bem parceiro meu mesmo, vamos ajudar ele a crescer no canal aí dele, tá aqui nos parceiros aqui do lado, passem em todos os parceiros meus aí se for possível, para vocês verem o conteúdo deles, é bem da hora os caras aí parceiros do meu canal, tem alguns que vocês já conhecem, como o Netstock, o Zulu, o... sei lá mais quem tá, acho que o... o Clenir tá, tá vendo, tem Games Brasil, então eu espero que vocês ajudem a mim e a eles, se você já for inscrito no deles, deixa um like em qualquer vídeo deles lá, comenta lá que foi por causa do canal Worst Party Games que você está lá, e nos ajudem, tem o canal da Log também, é... o canal da Log também aí, que vai ser o novo parceiro do canal, mas eu já disse que mais pra frente a gente, a gente vai fazer um vídeo em certinho lá no server de MTA deles, é... se vocês quiserem entrar no server de MTA da Log, que o Netstock joga direto lá também, tem o Matrix Gamer, vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem entrar, tá? É... bem da hora o servidor, é um servidor RPG, eu acho que é, que eu sei que tem que trabalhar e tal, eu não entendi muito bem essa parte ainda, RPG esses bagulho assim, mas é um bagulho pra você entrar e ganhar dinheiro, comprar seu carro, comprar seu carro, comprar uma casa, sei lá, vão ultrapassar aqui, o cara tá muito lerdo, olha aí o perigo, é urso, não fez autoescola não fi, tá podendo assim na curva, não sei o quê, se você quiser, atrapação olhar pro lado, não, tá tranquilão, tá favorável, é... faltava ali 136 milhas, eu preferi deixar em milhas do que em quilômetros, porque a gente tá na... a gente tá na América, então é milhas, e a velocidade tá em milhas por hora também, por causa que... porque daí bate certinho com o contagiiros. Eu só tô fazendo essas curvas aqui, milhão pra capotar, é um brinde. Rapaz, né, você sabe que eu não consigo fazer umas curvas dessas? Ah, poeira em alto mar. Caralho, poeira é poeira em alto mar pra cair. O povo tá com o farol ligado já, né, e eu não quero mais tomar uma multa de farol não. Direto toma uma multa de farol aqui, porque tá... aqui quando chove eu esqueço de ligar. E agora eu fico olhando no farol dos carros, quando os carros tá com o farol ligado eu já... já aperto aqui pra não tomar uma multa. Parcerão, você viu? Tem sinal de luz e tem sinal de luz também. E aí, bro! Todo mundo faz isso. Sinal de luz, filho da... Santa Cruz descoberta. Vou dar aí dois dias de marcha aqui pra pegar o pique. Passada de marcha, não pode faltar. Já passei. Fica da mãe. Fica da mãe boa. Fica da mãe boa. Bom galera, eu tô jogando muito OTS, eu tô... Eu tô jogando muito mesmo, eu tô acho que já com umas... 7h jogada que o DJ que lançou. Tem gente com 10, tem gente com um monte de horas também. Mas eu tava jogando pouco porque eu tinha vendido o meu G27 Daí eu fui lá pegar de volta com o Piá Eu tinha vendido o meu G27 Daí eu fui lá buscar de volta com o outro Piá lá O Piá que eu vendia, ele tinha vendido o próprio Piá já Então virou um rolo da pega Então eu consegui pegar de volta Eu consegui negociar com o Piá lá E vou ter um tanto de dinheiro pra ele lá Aí eu tô com o meu G27 Eu tava jogando no teclado E no teclado eu faço muita barbeiragem Eu sou muito ruim no teclado pra jogar E parecia que o caminhão não andava E a troca de marcha não ia pra frente E o bagulho não... Eu não sei de quantos minutos tá esse vídeo já Mas eu tô... Eu não quero que o vídeo fique muito comprido Eu... Eu quero que meus vídeos sejam uns 6, 7 minutos por aí Eu espero que não tenha muito comprido até agora aqui Senão eu vou ter que cortar umas partes Alguma coisa assim Pra gente saber aí o que vai acontecer, né Pomba, tá difícil engatar as marchas aqui Vamos ver como que dá esses vídeos aí mais compridinhos Eu vou analisar um certinho aí Mas vai ter vídeo de CSGO Vai ter vídeo de um monte de coisa aí, galera De MPA Vai ter vídeo de uma pauleira de coisa aí Vamos ver no que que a gente vai fazer aí Então acompanha sempre o canal Se inscreva Coloquem ali pra vocês É... Estarem seguindo o canal É... Pra receber notificações do canal, né Então me ajudem pra caramba aí Já fazendo isso É... Eu espero que Todos que assistam o vídeo gostem Porque eu tô fazendo isso aqui Porque eu gosto pra caramba de fazer isso aqui E eu tinha parado Porque eu não tava gostando dos meus vídeos Porque eles estavam ficando chatos É... Eu sei que isso aqui tá chato também Mas vamos tentando conversar até chegar lá Eu não falei se eu ia terminar ou não a viagem Mas eu... Vamos fazer essa bagaceta, né Então muita gente aí já não tem uma TS Eu queria poder surtear Porque o jogo tá caro pra caramba O jogo na Steam tá 79 reais E 80 reais Vamos dizer assim O jogo tá caro pra caramba aí Eu achei que ia ser uns 50 pila Por exemplo Mas os caras sentaram a faca mesmo Porque tava um jogo famosinho já Os caras pegou e sentou a faca E girou umas 3 vezes ainda Achando que era chave de cofre E... E ainda não saiu o mapa todo Os caras sentou a faca aqui E vai sentar a faca nas DLC também Tá ligado? Então quem quiser jogar vai ter que pagar pra caramba Acho que o jogo todo vai dar uns 200 reais Se os caras não... Se os caras não colocar o preço da DLC ali em cima Vai ser uns 200 reais Acho que cada DLC de pedaço de mapa ali O mapa vai ficar gigante, tá ligado? Mas só que cada pedaço ali de mapa Eu acho que vai custar uns 30 reais Vai ser o preço do ETS 2 35 reais por aí Acho que os caras vão sentar a faca mesmo Então... É uma coisa aí que eu não acho certo Que os caras são famosos pelos jogos E... Eu sei que gastaram tempo e dinheiro pra fazer isso aí Mas só que não precisava tanto... Estorquir tanto o pessoal, né? Eu sei que tem a porcentagem da Steam aí e tal Mas só que... Não vale a pena fazer isso com o povo, não Não vale a pena fazer isso Como é que tá fazendo de tudo? Tá até se prostituindo aí pra comprar ETS pra jogar Aí que isso é vergonha isso É, e aí? Quanto é 38 quilômetros? Milhas? 37 milhas? Eu não sei a taxação de milhas pra quilômetros Transição ali, quantos que é? Sei que 1 quilômetro é 1.000 metro E não sei quantas milhas é 1 quilômetro Mas... Não sei se é... 1.600... 1 quilômetro e meio Não sei certinho quantas milhas Quantas milhas dá 1 quilômetro Eu vou pesquisar depois aqui Tem que ver certinho pra quando for gravar, né? Bom, o canal vai continuar com o Euro Truck Eu acho que eu vou continuar com o Euro Truck Eu vou... Vou ver o que eu vou fazer aí Descertando as postagens dos vídeos Eu acho que vai ser de segunda e quinta Mas não tenho certeza ainda de quando eu vou postar E quando eu for postar um vídeo assim, galera Eu vou fazer tipo de um reviewzinho Que nem esse que teve ontem aí Eu acho que eu fiz esse review porque eu tô gravando hoje Hoje que é domingo, vamos dizer assim Tô gravando hoje que é domingo e vou postar amanhã que é segunda E eu espero colocar um reviewzinho pelo menos hoje Que lindo 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 A polícia já tava na bota. A construção de obras aqui. A luz dá um... Tá, vamos sinalar fora. A luz dá um pouquinho de lag no jogo, no meu PC. Ó, achei que tô jogando com carro, ó. Vamos entrar aqui então, tem um carro disparado na frente de casa. Não sei se é o meu. Não, não é o meu. Não é escandaloso, sim. E agora, galera, é um negócio aí novo aí. Pra quem não jogou ainda, ó. Tem como você escolher o tipo que você quer de estacionar, ó. Tem como eu ir ali e estacionar aqui. Ou se não, eu vou estacionar lá no fundo, já diretão. Ou se não, é só... Só pular. Mas como eu sou vidal aqui, né, eu vou estacionar aqui mesmo, ó. Vou levar lá no fundo. Eu vou trazer de ré aqui. Ah, esse aqui foi um dos mais fáceis que eu achei pra estacionar assim de ré. Só ir reto e voltar. Tô estacionando com a cama de fora, porque... Esses espelhos desse aqui não tão muito legais. Então... Os espelhos daqui não tão muito legais. Então eu prefiro ficar assim mesmo, tá ligado? Então... Vamos entregar aqui. Excelente! Boa! Mas então, galera, muito obrigado pra vocês... É... Estarem me ajudando. Eu já liberei três conquistinhas aqui, né? Três habilidades. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, me ajudando. Deus abençoe vocês. Ah, abençoe. É... Eu agradeço muito o que vocês fazem por mim. E... Vamos lá continuar. Vamos dar uns 200 likes aí nessa pega aí. É... 200 likes. Like? Vamos dar uns lag aí. Vamos tentar bater uma meta aí do canal. Vamos divulgar. Vamos ajudar eu aí. Vocês... Nossa, vocês são fodas pra caramba, galera. E muito obrigado a todos que assistem meu vídeo. E... Até a próxima. Valeu! Fui!